Para as crianças ainda é difícil se equilibrar no trampolim e como parece longe o caminho para a perfeição. Os pequenos atletas que treinam no Centro de Excelência de Saltos Ornamentais em Brasília tiveram a oportunidade de se inspirar em quem já chegou lá. 19 atletas fazem o primeiro training camp com o objetivo final nos Jogos Olímpicos de 2016. O técnico mexicano Chava Sobrino também foi convidado para dar curso aos treinadores e avaliar o trabalho dos atletas. O Chava foi responsável por uma mudança nos saltos ornamentais na Austrália. Fazia mais de 70 anos que a Austrália não conquistava uma medalha nos Jogos Olímpicos. Ele acredita também que a gente pode mudar o destino do nosso esporte no nosso país. O Brasil nunca conquistou medalha olímpica nos saltos ornamentais. Nosso melhor resultado foi o sexto lugar em 1952. Chava avaliou que temos boa estrutura de treino. O que falta para ele é aumentar a dificuldade nos exercícios e a quantidade de treinamento. Porque atletas promissores ele deixou escapar que temos. Ele diz ver jovens meninas que podem ser os novos ídolos do esporte. Eu pergunto se ele já sabe o nome dessas atletas. Ele responde que eu coloquei em uma situação difícil. Me põe em uma situação difícil, mas sei que há algumas meninas de plataforma que estão muito bem. Elogiou equipes de salto sincronizado como a das irmãs gêmeas Nicole e Nathalie. Elas ganharam medalha de prata no Grand Prix de Porto Rico ano passado. Igualzinho no ar, então parece que é mais sincronizado ainda. De vez em quando rolam mais discussões, mas faz parte, né? É normal, a gente se entende depois. É, a gente é bem unida. E aí de vez em quando, acho que por ser irmã, a gente tem mais esse negócio de cobrar mais, né? Ah, faz melhor. Os amigos Ian e Luiz contam que a parceria tem que estar dentro e fora da piscina. Tudo para que o salto fique bem sincronizado. É imprecedível que a dupla seja amigos, que se dê bem, que não só fiquem juntos na hora do treinamento, mas como fora façam atividades de lazer, juntos e tudo mais. Até para poder se conhecer, ter uma interatividade entre cada um. Para mim, saltar a dupla é mais tranquilo do que saltar o individual, né? Quando eu estou na minha prova no individual, eu fico muito mais nervoso do que quando eu estou na dupla, porque com a dupla existe a preocupação comigo e a preocupação com ele. Como o salto é um esporte repetitivo, o corpo acostuma, o corpo já está meio que condicionado a estar fazendo os dois juntos. Por ser o país sede da Olimpíada de 2016, o Brasil tem direito a vagas em quatro finais do salto sincronizado, tanto de trampolim como de plataforma. E para estar entre os 12 atletas que vão representar o Brasil nos jogos, os saltadores vão ter que trabalhar duro, porque tem atleta que já foi a três Olimpíadas de olho na vaga. A preparação inteira está sendo feita para os Jogos Olímpicos de 2016, mas temos o ano de 2015 inteiro pela frente aí, que tem várias competições importantes. Uma delas é classificatória para as Olimpíadas, né? Que apesar do Brasil já ter vagas garantidas nos saltos sincronizados, nas provas de sincronizado, eu também quero me classificar no individual, né? Olimpíada de 2016, o Brasil já ter vagas garantidas nos saltos sincronizado,